Você pode ter algum tipo de mau comportamento e fica focado em tentar se livrar destes maus hábitos? Se você se concentrar em amar a Deus e amar as pessoas, não vai demorar muito para que nem saiba para onde estes maus hábitos foram. Jesus frequentemente fala sobre este princípio de amar a Deus com todo o seu coração, sua mente e sua força, e amar ao próximo como você ama a si mesmo. De fato, em Mateus está gravado o que ele disse, que este é o maior e mais importante mandamento da Bíblia. Mateus 22,36, Mestre, qual é o maior e mais importante mandamento? O principal da lei. Alguns mandamentos são leves, quais são os pesados? Este homem queria ser profundamente teológico. E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e toda a sua mente e o seu intelecto? E este é o maior e o mais importante e o principal mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, em Tiago 2, Tiago disse, se você de fato realmente cumprir a lei verdadeira, agora esta é a lei da nova aliança, de acordo com as escrituras, e amar o teu próximo como você ama a si mesmo, você faz bem? Então, sabe qual é a conclusão que eu cheguei? E uma das razões por que eu estou tão feliz por estar pregando isso hoje, é porque todos nós precisamos ouvir isso de novo, e de novo, e de novo. Porque, na verdade, o que estou falando hoje não é natural para a sua carne querer, sabe? Mesmo que nós ofertemos, nós não somos bons ao entrar na parte sacrificial. Uma vez que isso começa a doer um pouco, seja algum tempo, ou um dinheiro, ou o que quer que seja, sabe, nós preferíamos fazer coisas para alguém que merece isso, e especialmente nós preferíamos fazer algo por alguém que pode fazer algo por nós de volta. Oh, oh, eu vou falar para estas aqui, vocês não querem. Você ouviu o que eu disse? Nós não pensamos em ofertar para alguém, se achamos que elas podem... Às vezes gostamos de ofertar às pessoas, porque agora sentimos que estão em débito conosco. Então, temos que ter muito cuidado no momento das ofertas, estamos fazendo como Jesus, onde nós não temos nenhum motivo oculto. Não é de se espantar que a Bíblia diga que, quando você ofertar, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Em outras palavras, não se acende e medite em todas as suas boas obras. Apenas faça o que você faz, porque você ama a Deus, e Deus vai cuidar da sua recompensa. É fácil fazer coisas para as pessoas que nós achamos que merecem, mas isso é uma outra história. Mas se você puder sair daqui hoje, se em quantos de vocês sabem disso no cristianismo, com toda a nossa pregação, há muitos ensinamentos, e você diz, nós precisamos orar, precisamos estudar a Bíblia, precisamos de... E todas essas coisas, e nós explicamos todas essas coisas que nós achamos que precisamos fazer, e às vezes você pode ficar esgotado com isso. Mas sabe, se você se concentrar no amor, ele cuida de tudo o mais. Sinceramente, na verdade, você pode ter algum tipo de mau comportamento, e você fica tão focado em se livrar desses maus hábitos? Se você se concentrar em amar a Deus e amar as pessoas, não demora muito para que você nem saiba para onde esses maus hábitos foram? Muitas vezes, nós nos concentramos em tentar consertar algo de errado, em vez de tentar fazer o que é certo. Sim, é isso mesmo, eu vou dizer isso de novo. Muitas vezes, tentamos focar em consertar algo de errado, em vez de apenas fazer aquilo que é certo. Eu escrevi um livro sobre hábitos chamado, Crie bons hábitos e livre-se dos maus hábitos. Eu não disse, livre-se dos maus hábitos e crie bons hábitos. Eu disse, crie bons hábitos e livre-se dos maus hábitos. Por quê? Porque se você se concentrar em fazer a coisa certa, as coisas erradas não terão espaço para operar na sua vida. Mas se você gasta todo o seu tempo tentando lidar com as coisas erradas, você nunca vai fazer aquilo que é certo. Não é assim que fazemos? Estamos sempre tentando focar no que está errado, até mesmo nas questões com as outras pessoas. Às vezes, ficamos tão empenhados em dizer a elas o que precisam consertar, o que está errado nelas, mas talvez se orarmos mais por elas e incentivá-las mais nas coisas que elas fazem certas, elas possam ficar mais motivadas para consertar as coisas que estão erradas. Bem, a pregação está melhor do que eu pensei que seria. E sabe... O amor é algo que você pode ver. Ele é paciente. Eu preciso usar isso mais na minha vida, viu, gente? Ele é generoso. Ele não apenas nos dá algo, ele dá o seu melhor. Ele é bondoso. O amor tem boas maneiras. Ele diz, por favor, e obrigado. O amor é humilde. Ele não acha que é melhor do que outras pessoas. Se não nos achamos melhores do que as outras pessoas, então isso diminui bastante a crítica e o julgamento. Eu amo esse. O amor sempre acredita no melhor das pessoas. Oh, meu Deus, se eu puder andar em amor, isso vai me ajudar a me livrar de toda a suspeita. Bem, o que você quer dizer com isso? O amor nunca desiste. O amor é algo. É algo que você pode ver e sentir. E o amor faz algo. O amor é ativo e supre necessidades. Bem, quem é o meu próximo? Ele pensou, certamente, isso não tem nada a ver com os gentios ou com os samaritanos, com os hereges ou com os criminosos. Com certeza, você não está me pedindo para amá-los? Veja, nos dizem que isso foi escrito e é muito pior hoje. Havia todos os tipos de paredes divisórias entre classes de pessoas, os ricos e os pobres, diferentes nações. Os judeus achavam que eles eram melhores do que todos, porque Deus os havia escolhido para trabalhar com eles. Mas sabe, ao escolher os judeus, ele não estava excluindo a todos os demais. Ele queria usá-los para trazer as outras pessoas até ele. Eu fiz alguns estudos sobre isso recentemente, porque eu queria ter uma melhor compreensão do que... Isso significa que eles são o povo escolhido enquanto os outros. Mas sabe, Deus sempre trabalha através de alguém para atrair outras pessoas. Ele trabalhou através de Jesus para nos atrair. Ele trabalhou através de Moisés para resgatar o restante dos pessoas israelitas da escravidão. E Deus quer trabalhar através de você para resgatar outras pessoas. Deus trabalha através de pessoas. E mesmo no Antigo Testamento, quando os judeus foram escolhidos por Deus, haviam instruções rígidas sobre como tratar os estrangeiros e os residentes temporários. Deus sempre os ensinou a tratá-los respeitosamente, cuidando que fossem alimentados e vestidos, tratando-os com respeito, porque ele não os escolheu dizendo, vocês são melhores do que todos os outros, e todos os outros estão excluídos, mas foi assim que eles entenderam. Nós somos melhores do que todo mundo. Então, na verdade, o que eles fizeram foi erguer todas essas paredes invisíveis entre eles e todo o restante do mundo. E então, eles conheciam a lei, podiam citar as escrituras, eu não queria que eles tinham marca-texto naquela época, mas se tivessem, eles teriam marcado tudo, sabe? Eles não tinham uma Bíblia como nós temos, mas seja o que for que tivessem, que pudessem ler, com certeza eles teriam marcado e pregado na sua porta, porque eles eram realmente ótimos em fazer tudo saberem que eles sabiam. Aliás, eu acho que nós somos um pouco assim hoje. Você pode ter uma enorme biblioteca cristã e ter orgulho disso. as pessoas me dizem, eu tenho todos os seus livros, mas posso ver pela maneira de elas agirem que elas não leram nenhum. ter uma grande biblioteca cristã não significa nada. O que você faz? Como você age? Isso é o mais importante. Então, Jesus estava tentando dizer a mesma coisa a este homem que ele diz para nós hoje. Agora, Jesus disse, eu darei uma resposta para a sua pergunta, mas vou te contar uma história. Foi isso que ele fez. Ele deu, ele contou histórias que são parábolas para ensinar as pessoas profundas lições teológicas. Agora, o que vamos nós? Eu amo esse Lucas 10, 30, até o verso 35. Jesus, tomando o homem, o que significa que ele decidiu pegar este homem e tentar ensinar algo a ele? Tudo bem, você quer discutir? Vamos ter uma conversa. Certo, um homem estava indo de Jerusalém para Jericó e ele caiu entre ladrões que roubaram suas roupas. Significa que o deixaram nu e todos os seus pertences e bateram nele e depois foram embora. Não se preocuparam com ele, deixando-o caído e semi-morto. E assim aconteceu. Agora, não vamos passar por isso rápido. Vamos pensar nesse homem. Ele estava indo para algum lugar e, de repente, os ladrões o pegam. A estrada onde ele estava era uma estrada muito perigosa. Era o lugar onde havia muitos esconderijos para os ladrões se esconderem. Eles atacavam as pessoas. Ninguém gostava de passar pela estrada de Jericó, a menos que você não tivesse uma outra escolha. E eles bateram muito nele e o deixaram nu, abandonando, deitado, sem roupa na estrada e levaram todos os seus pertences. Eu tenho certeza de que ele estava ensanguentado e espancado, deitado ao lado da estrada. Agora, acontece que um certo sacerdote estava passando pela estrada e, quando viu, ele passou para o outro lado da rua. Agora, se você fosse imaginar que alguém ajudaria esse homem, você esperaria um líder religioso que ajudaria o homem. Da mesma maneira, o Levita, que era outro tipo de pessoa religiosa, desceu até o local e o viu e este também passou para o outro lado. De quantas pessoas estamos atravessando a rua para fugir? Vamos lá, às vezes nós agimos como se fôssemos as pessoas intocáveis neste mundo. não que realmente exista alguém, mas nós somos bons em evitar pessoas. Se eu realmente não quero falar com alguém, talvez seja apenas alguém que, sabe, eu não sei, sabe, aquele tipo de pessoa que se você der uma brecha, você vai ficar ali por 15, 20 minutos e você não quer ouvir nada disso para começo de conversa. E então, talvez você não possa ouvir esta pessoa toda vez que a vir, mas se nossos corações estão abertos para Deus, talvez Deus possa dizer, desta vez eu só quero que você a ouça, eu, você pode me servir dando a ela uns 15 minutos. E essa é uma das maneiras que você pode ofertar, apenas ouvindo alguém dando a ela a chance de falar. eu conto uma história sobre anos atrás, quando eu estava, eu sabia bem menos do que sei hoje, mas eu estava tentando aprender algumas coisas, eu fui um médico, por algum motivo, eu acho, foi para tirar o gesto do braço do meu filho ou colocar algo assim, eu não me lembro bem, havia um senhor mais velho lá e ele, ele estava com o gesto em sua perna e eu levei a minha Bíblia porque eu queria ler a minha Bíblia, eu estava orando e eu queria ser assim, muito espiritual, e este senhor idoso queria conversar comigo, queria me contar como havia caído no gelo e tudo sobre o gêssipo, o quanto tempo ele estava com esse problema e como ele se sentia, e ele ia repetindo e repetindo, eu não queria ouvir, eu não queria escutar, eu queria ser espiritual, tem alguém desse tipo aqui hoje? ah, eu não tenho tempo para você, só quero sublinhar na minha Bíblia, e sabe, o senhor falou no meu coração, ele disse, se fosse o Billy Graham, você teria falado com ele? eu não precisava de uma série de três partes, eu sabia exatamente o que Deus estava me dizendo, ele disse sim, você falaria com ele porque ele faria algo por você, sabe, uma pessoa tão importante desse jeito, você poderia dar a sua atenção, você poderia conversar o dia todo, mas aquele senhor idoso não significa nada para você, e só porque não significava nada para mim, não quer dizer que ele não significava para Deus? ah, meu Deus, é isso que significa servir a Deus, servir a Deus não é estar sempre presente na igreja e ficar sublinhando sua Bíblia, servir a Deus é ir lá fora onde as pessoas necessitadas, elas estão e realmente mostrar Jesus a elas, porque você pode ser o único Jesus que elas vão ver. E eu também, mas o certo samaritano, bem, então agora, este jovem advogado, ele está ficando chateado, porque não me diga que você vai colocar o samaritano nisso, porque havia uma grande divisão entre os judeus e os samaritanos, mas um certo homem samaritano, enquanto viajava, desceu até onde estava o homem, e quando o viu, ele foi movido com compaixão com compaixão e empatia. Ah, minha irmã, eu sinto tanto por você, querida. Bem, você vai fazer algo para me ajudar? Eu me sinto tão mal por você. Sabe, a verdadeira empatia, a compaixão, pergunte a Deus, pelo menos pergunte a Deus, há algo que você queira que eu faça. Talvez não haja nada que você possa fazer e ter empatia, é o que você pode fazer, você pode orar, você pode encorajar, talvez não haja nada que se possa fazer, mas e se nós começarmos a perguntar a Deus em todas as situações, vamos lá, eu duvido que você faça isso, Deus, há alguma coisa que você quer que eu faça? Ó, bem, eu só ganhei umas pequenas palminhas, michurucas. Eu vou compartilhar com você o que Deus falou no meu coração alguns anos atrás. Você não vai gostar, eu não gostei na época também, mas aqui está. Eu estava orando para Deus ajudar alguém, ele me disse, por que você está me pedindo para fazer o que você pode fazer? E eu aprendi que nós sabemos, nós não precisamos pedir a Deus por coisas que nós podemos facilmente fazer e só não queremos fazer. Talvez eu não sei, você trabalha com alguém que tem algum tipo de situação difícil, o marido foi afastado ou perdeu o emprego, ou o que quer que seja, e você ouve falar que estão com 3 meses de aluguel atrasado e poderão ser despejados de sua casa. Oh, Deus, enviou alguém para pagar o aluguel da Suzy. E sabe, eu posso sentir o... Você tinha que estar aqui em cima para lidar com isso, porque quando eu digo que a sua carne gosta, você... Mas quando eu digo pague o aluguel de alguém, você... por que eu ajudaria a Suzy? Ela nem é tão boa assim para mim, sabe? E ela conseguiu aquela promoção que eu merecia, por que eu devo ajudá-la? Ela foi rude comigo. Então, esse homem foi movido por piedade e empatia. Ele não apenas sentiu, ele foi movido por isso. Na verdade, nós podemos ter empatia verdadeira e não sentir nada se formos movidos para agir. E foi a ele e atou suas feridas derramando sobre elas óleo e vinho e então ele o colocou em sua própria montaria e o levou para uma pensão e cuidou dele. Agora, algumas das leituras que eu fiz diz que o samaritano cobriu suas feridas. Você pode considerar que ele não estava carregando uma bolsa cheia de band-aides, não é? O que significa que talvez tenha rasgado algumas de suas próprias roupas para fazer essas bandagens para cobrir as feridas daquele homem e eu imagino que se ele colocou em seu burro o cavalo que quer que ele estivesse cavalgando significa que talvez ele tenha andado a pé. Então, nossa, esse samaritano está ficando inconveniente aqui. Imediatamente ele o levou a uma pensão e cuidou dele e no dia seguinte ele pegou dois denários o salário de dois dias e deu ao dono da pensão dizendo cuide dele e qualquer coisa a mais que você gastar eu mesmo vou pagá-lo quando eu voltar agora sabe o que eu realmente gosto nisso? Ele não colocou limites para aquilo que ele faria para aquele homem. Veja aqui ele diz assim qualquer coisa qualquer coisa a mais que custar eu pagarei. Um estudo que eu fiz diz que a quantidade de dinheiro que ele deu ao dono da pensão poderia pagar muito mais mais do que 24 noites de estadia e eram só dois dias do salário dele mas era muito que ele estava dando àquele homem eu vou pagá-lo quando eu voltar a pensar sabe às vezes fazemos um pouco para acalmar a nossa consciência mas talvez nós não fazemos realmente todo o trabalho assim é feito eu não sei você mas eu fico muito contente por Jesus ter dito estar consumado ele passou por todo o caminho e terminou o trabalho ele fez tudo aquilo que ele deveria fazer e sabe a minha mãe o meu pai a minha tia de quem nós também cuidamos porque ela não tinha filhos meu pai faleceu há muitos anos atrás e a minha minha mãe faleceu uns três anos depois dele e a minha tia um ano depois e sabe eu sou muito feliz por ter ido por todo o caminho até o fim eu posso dizer eu fiz eu fiz tudo que Deus queria que eu fizesse por eles nós precisamos ser pessoas que aprendam como finalizar não apenas como começar e esse é o ponto em que estou na minha vida eu cheguei até aqui olha eu me canso às vezes e sabe essa não é a minha primeira conferência eu já fiz centenas e centenas delas mas eu quero terminar eu quero terminar o que Deus me deu para fazer eu não quero começar algo e então apenas desistir porque ficou difícil eu quero terminar e nós precisamos ser finalizadores na vida não importa o quanto custe mas bem sabe o sacerdote eu não sei por que ele não parou ele era um homem religioso por que ele não parou bem talvez ele estivesse indo para a igreja ou talvez estivesse ido à igreja ele estava a caminho de volta para casa para jantar isso seria pior ainda então vamos dizer que talvez talvez quando você sair daqui e eu espero não estar profetizando para ninguém mas talvez quando você sair daqui você encontre alguém no estacionamento com um pneu furado bem você pode passar por outro lado ou mesmo que não seja a sua intenção e que você tenha seus planos e você esteja ocupado indo para algum lugar e seu estômago está roncando de fome o santo deus ou você pode parar o seu carro e sair e dizer algo que eu posso fazer para te ajudar eu posso não trocar o pneu mas eu poderia fazer uma ligação eu poderia eu poderia fazer algo algo em que eu possa ajudá-lo talvez a pessoa esteja chorando eu preciso consertar mas eu não tenho condições bem, ei, talvez você possa pagar uau bem, sabe, acontece que eu não tenho tempo para parar eu preciso ir para casa depois da conferência da Joyce Mayer eu quero comer bem, já seria ruim fazer isso a caminho daqui seria duplamente ruim se você fizesse isso depois de ter estado aqui indo para casa todos nós temos uma destas e nós usamos sabe pode não ser uma placa que penduramos no nosso pescoço mas a mensagem está lá não me perturbe eu tenho os meus planos eu estou ocupado eu tenho planos para o meu dinheiro o meu tempo está todo tomado não me perturbe tudo bem perdurar uma destas na porta do quarto do hotel às vezes eu até coloco na minha porta só para ser engraçada há tantas pessoas filhos, netos que entram e saem o tempo todo mas você não pode colocar uma destas na sua vida e fazer o trabalho que Deus te chamou para fazer amém? ok eu amo a parábola do bom samaritano porque muitas pessoas tiveram a oportunidade de ajudar o homem ferido mas tantos apenas passaram por ele eu não quero nunca fazer isso e realmente quero tentar me certificar de que as pessoas a quem eu tenho o privilégio de ensinar não façam isso portanto é bom dizer alguém eu te amo mas são as nossas reações que realmente tem impacto então eu me encorajo junto a vocês vamos todos ser o bom samaritano e aí e aí e aí é e aí